Agora a gente vai fazer um bate-papo cabeça aqui. Meu Deus do céu, olha! Você escutou a minha música? Eu escutei. Vamos pro intervalo comercial e já voltamos. Esse vídeo está sendo patrocinado, mas... Não, eu quero. Você escutou, João? Não, eu não. Gente, você acha que tá ouvindo? Tá ouvindo? Eu escutei. Não, mano. Tem 70 mil pessoas na live. Gente, é o seguinte. Lançou a música agora no Spotify, vem. É a nossa música tutorial com a Melody. É a nossa música tutorial com a Melody. É isso, a música nova com a Melody. Aí, ó. Foi uma música excluída do vídeo ali. Mas, gente, tá top. É top. Eu escutei a sua... Qual que foi? Eu não sei se vocês sabem. Eu não sei se vocês sabem.